Música Para de dar aquela pausinha nas gravações e o lugar da pausa é aqui na Sodier Doces Quem adora viajar Brasil afora sabe que a Sodier tem mais de 300 lojas no Brasil Gente, sabem o que é isso? É muita coisa, não é? E agora o Muinhos de Vento recebeu a sua Sodier E além desta Sodier aqui no Muinhos de Vento, também tem uma Sodier esperando por vocês na Oto Niemeyer O endereço aqui no GC E olhem o que eu vou provar hoje, gente Quem é que não ama o pudim de leite condensado? Olhem a graça desse pudim Os produtos Sodier são todos, todos eles Feitos com Nestlé Então a gente quando fala isso não precisa dizer mais nada E olhem o que é a textura e a consistência desse pudim Eu adoro um pudim Não sei se vocês também Mas aqui na Sodier então, além das tortas maravilhosas Dos salgados, das balas de bolo A gente tem pudim E agora eu vou provar e vou dizer como é que ele é Para vocês saberem Olha, para quem gosta de um pudim Ele é maravilhoso Sabe quando você sente aquele gostinho do leite condensado assim no fundinho? É esse aqui E ele vem na medida certa de um doce, não é? Porque, quer dizer, não para mim, gente Porque eu acho que eu comeria dois desse aqui Mas ele vem na medida certa Quando a gente quer comer um docinho Não quer algo muito grande, nem muito doce Então pede esse pudimzinho aqui Que já está feito Maravilhoso Super aprovado Com a qualidade da Sodier O sabor da Sodier A Sodier que fica aqui na Eudora Berlink Esquina com a Lucas de Oliveira Com o estacionamento aberto de domingo a domingo Esperando vocês aqui Para conhecerem as maravilhas desse doce Sodier E tem Sodier também lá para o lado da Zona Sul No endereço que está aqui no nosso GC Semana que vem eu venho fazer a minha pausa aqui Mas é claro que durante a semana Eu também venho comer doces aqui na Sodier Não é? Porque tem coisas maravilhosas E vocês estão super convidados Para vir conhecer a nova loja Sodier em Porto Alegre